Olá pessoal do Ministério Público de São Paulo, aqui vai mais uma dica pra você no tocante à lei de drogas. E a dica de hoje é que o Supremo entendeu que tráfico privilegiado não é crime hediondo. Isso implicou o cancelamento de súmula do STJ em sentido diverso. Logo, o tráfico privilegiado não é crime hediondo e você tem diversas consequências em razão dessa decisão. Uma delas, por exemplo, é a possibilidade de progressão de regime com o cumprimento de um sexto da pena e não mais com o cumprimento de dois quintos ou três quintos. Além disso, quem comete um tráfico privilegiado, tem sentença penal condenatória transitada em julgado e em seguida comete um outro crime hediondo, não é mais considerado reincidente em crime hediondo. Vale lembrar que o Supremo diz o seguinte, você não pode se valer das circunstâncias do artigo 42 da lei de drogas, que vai tratar de que? Vai tratar da natureza e da quantidade da droga para fixação da pena base e valer dessas mesmas circunstâncias para afastar o tráfico privilegiado, porque haveria aí bis in idem. Logo, se você utilizar o artigo 42 na primeira fase, não dá para usar na terceira. Essa era a dica de hoje. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!